Neste vídeo, você vai aprender a fazer dois tipos simples de saque. Vamos ver como fazer um saque por baixo e um saque por cima. Primeiramente, o saque por baixo. Posicione-se em qualquer lugar atrás da linha de fundo. Ao fazer o saque, não é permitido encostar o pé na linha que marca a quadra nem na própria quadra. Oriente seus ombros na direção da rede. Flexione ligeiramente os joelhos e avance o pé esquerdo, se você for destro, e vice-versa. Pegue a bola com a mão oposta mão boa. Segure a sua frente no eixo do outro braço, a meia altura entre seu quadril e o topo da cabeça. O braço tem que estar um pouco flexionado. Faça um balanço com a mão livre e bata na bola por baixo. Você pode bater na bola com a mão aberta para ter mais precisão ou fechada para ter mais força. Ao bater na bola, jogue seu corpo do pé de trás para o pé da frente. Não tente dar uma pancada na bola. A potência do saque está na amplitude e na velocidade do braço. Em seguida, o saque por cima. Para este tipo de serviço, estique o braço com a bola e lance-a para cima. A bola tente chegar acima da sua cabeça, um pouco à frente, no eixo do outro braço. Com o braço bom, bata bem no meio da bola com a mão aberta para direcioná-la para cima e para frente. Mantenha o braço esticado. Ao bater na bola, jogue seu corpo do pé de trás para o pé da frente. O saque por baixo é mais fácil de executar, mas também é o mais fácil para a recepção da equipe adversária. Nos dois casos, coordenação e domínio dos movimentos são essenciais no momento da batida. Agora é com você! E aí E aí E aí